Serença da classe! A melhor serença do mundo Pra se apaixonar, bebê! Sem você a vida pode parecer Um pouco além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra Amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras No risco das palavras E até no risco da palavra Amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou Só sei que ela foi Só sei que ela foi e levou Só sei que ela foi e levou Minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem meu amor em mim Tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Toda vez que eu penso nela Coração desanda Garçom marca mais uma E na comanda E por convocivo aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Aô, coração! Volta pra casa, bebê! De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem meu amor em mim Tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda Garçom marca mais uma E na comanda E por convocivo aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Seressa da Clecinha A melhor seressa do mundo Pra pipocar em cima do sushis Como tudo que gosto não é Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz enlouquecer Não gosto desse corpo Que me deixa quase louco E me cedeia de prazer E nem abra esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra eu vou perder Não é que eu não queira De nada e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê Nem dê aquele beijo Minha namorada Seus braços me prender Mas que dá vontade De nada e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Seus braços me prender Tem expectativas Em nós dois Mas jurei Encontrar o cupido E fazer ele acertar Na mira Em você Mas O meu cupido Não quer concorrência Só me traz problemas Ai 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 Além de tudo O meu cupido é cego O alvo ali tão perto De acertar e erro O cupido aceita um pedido De um pobre sobredor Cupido por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego E não acerta em você Cupido por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Que não me quer ver com você E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Vem pra cá Gildea Marques A melhor seresta do Brasil A melhor seresta do Brasil Seresta da Clexinha Tamo junto minha parceira Vem com Gildea Marques Chorei 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 De tanto que eu criei Expectativas De nós dois Mas jurei Encontrar o cupido E fazer ele acertar a mira Em você Mas o meu cupido Não tem concorrência Só me dá problema Ai 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 Além de tudo Meu cupido é cego O alvo está tão perto De acertar e errou O cupido acerta um pedido Pra um pobre sofredor Amor Cupido, por favor Acerta flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Não acerta em você Cupido, por favor Acerta flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Não me quer ver com você O alvo era ela Mas tu me quis só pra você O meu cupido é cego Não me quer ver com você A melhor sereste do mundo Seressa da Clecinha, ao vivo, pra tocar nos paredões Foi tudo bem, há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar, no seu sonho Será que te assistei, tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui, além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa cá e eu vei Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique a reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar, no seu sonho Será que te assistei, tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E logo a gente volta pra realidade Nós estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa cá e eu vei Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa cá e eu vei Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique a reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade E do perfume era tão doce Nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Prepara o chifre Prepara o chifre Que é só pedrada Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Seressa da classinha A melhor seressa do mundo Só as melhores assim ó Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Como é gostoso Me entregar e te sentir É É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Que o tempo passa E mais um pouco de você É Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Quem sabe a gente Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Você agora em casa No carro Ô, bebê É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa E mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Serecha da Clesinha A melhor serecha do mundo Gado do tempo Esse amor por você A canção Que eu quero Cantar É um poem A deixado no ar São palavras querendo viver Amém silêncio, amor No meu coração Amém silêncio, amor No ar dessa paixão Amém silêncio No meu coração Amém silêncio, amor No ar dessa paixão Sou como a estrela Que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amém silêncio no meu coração Amém silêncio, amor No ar dessa paixão Amém silêncio no meu coração Amém silêncio, amor No ar dessa paixão Amém silêncio, amor No ar dessa paixão Bate forte Bate forte e quer ter você Amém silêncio no meu coração Amém silêncio, amor Amém silêncio, amor Guarda essa paixão Amém silêncio, amor Guarda essa paixão Guarda essa paixão Guarda essa paixão Estava segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade Só tá pertendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um beijo e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A melhor cereja do mundo Pra pipocar todo o Brasil Será que não é melhor A gente dá uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um beijo e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Será que vale a pena Será que vale a pena É o mesmo que eu tô quer Eu tô na dúvida Chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra pipocar nos paredores E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar 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 Seressa da Clecinha A melhor seressa do mundo A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É pra beber, chorar e se brilhar, menino A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Sereça da Clasinha Mais uma da fábrica do seu centro A 5 minutos Ponte, Ponte, Média Eu sei que vou ligar nessa hora da madrugada e falar com você Só quero um minuto da sua atenção Escuto o que eu tenho pra dizer Sei que errei Fui vacilão Sei que me excedi Mas te peço perdão Fala Se ainda posso ter seu coração Eu te perdoo sim Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Eu te perdoo sim Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Só vai encostar em mim Só encostar em mim Pra dar tapinha naquela hora A melhor cereja do mundo Se for pra dar tapinha na hora Se for pra dar tapinha na hora Pra dar tapinha na hora Vamos sim Para meu parceiro Jardim Brasileiro, tamo junto Seressa da Clecinha A melhor seressa do mundo, mundo, bebê Pra te mentir, pro meu olhar E dessa vez, vai me deixar Que já não sou, o que te pede aqui Em meu lugar, alguém te faz feliz Não mais comigo assim Eu sei que errei, buscando alguém Mas esse amor, não me fez bem Se me deixar, não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existe mil estrelas nesse céu azul E nenhum igual, eu e você Porque nada nesse mundo tem a mesma luz Essa paz do nosso amor Pra te mentir, pro teu olhar Dessa vez, vai me deixar E já não sou, o que te prende aqui Em meu lugar Alguém te faz feliz Não mais comigo assim Eu sei que errei, buscando alguém Mas esse amor, não me fez bem Se me deixar, não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim 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 Serrecha da Clessia A melhor serrecha do mundo Bota a mão pro vocal Nos paredões, né, meu? Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia Nem sei que dia é hoje Nem sei que dia é hoje Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Chama Acê no meu estômago, ponte com rede Cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Seresta da Clecinha Pra pipocar em todo o Brasil Mais uma noite Não pude te esquecer Só um instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono do teu pensamento Ilusão Hoje vejo que estou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louca Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Tem amor, não demora Venha me amar Tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra mim Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Quase sempre esquece de dizer Eu te pedindo pra mim Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor 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 Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Seressa da Cléssinha, bebê Prepara o chifre que é só pedrada Se eu te amo de verdade Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Tivana Tivana, Matildana, Agamenon A melhor serência do mundo Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divana, Martildana, Agamemnon Lamour, que bom rever você, meu amor Lamour, que bom sentir você perto de mim Lamour, que bom rever você, meu amor Lamour, que bom sentir você Divana, Martildana, I love you Divana, Martildana, Divana Divana Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti